Senhoras e senhores, vocês estão preparados? Bom, o carnaval da Lori foi difícil, Lori. Foi. Porque o Brasil inteiro vendo Léo Santana dançar sem camisa, em look, sem parar. Você tá entendendo? Aqui, ó. Ó, dona Adéia, já, ó. Você tá vendo aqui? Ó. Ó. Vai. Aqui, ó. Quando ele entrar aqui, você vai me chamar pra ele me ensinar. Vem, não sei o que, dançar aqui com o papai. Eu ensino. Não, você não. Agora, Lori, o seu marido colocou o sarrafo alto, né? É. Hein, Matheus? Botou, botou. Botou, né? Até eu que sou hétero dou uma balançada quando eu vejo. Menino. E essa briga aqui, ele é casado, viu? Pelo amor de Deus. Dá uma olhada como o Léo colocou o sarrafo alto. Enfim, o Brasil inteiro cantando. Roda, roda o VTzinho, roda, roda. Essa é uma carta aberta ao cantor Léo Santana. Venho, através dessa, pedir encarecidamente. Irmão, ajuda nós. Você já é bonito, lindo, maravilhoso, tem um corpo de Deus grego. Precisa ficar dançando no Reels sem camisa? Deixa a gente brilhar um pouco também em casa. A cada 10 Reels que aparece, 25 é você sem camisa dançando. Vai deslizando. Eu falo, ai, gente, tô cheia de coisa pra fazer, tô sem tempo. Tenho que lavar louça, tenho que fazer, resolver coisa de casa, marcar médico. Aí corta, para. Vem deslizando. Glória, fica difícil de respeitar. A gente quer seguir os mandamentos da Bíblia? Não cobiçarais o macho do... Não tem como. Ela é o solcão o tempo todo, vem deslizando, tá? Vai que eu tô gostando. Ela me pede. Não para, não, meu bem. Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Porque ninguém respeita mais, né? Eu até tentei subir uma hashtag no Twitter, mas ninguém aderiu. Eu realmente preciso da ajuda de vocês, minha gente. O hashtag Lori merece respeito. Eu vou finalizar esse vídeo, porque literalmente quem está na zona de perigo sou eu. E eu vou aproveitar, porque eu posso. Eu tenho jogado de ladeira. Eu sou cara. Lori em prova. Quero saber se a senhora autoriza o seu marido dançar no domingão. Eu autorizo, mas não pode tirar a camisa, que já tá bom, já. Sem negócio de tirar a camisa. E não pode gritar muito, não, viu? A banda já está posicionada. Vinho, Pio, Shake, Leone, Ricardinho, Wendell, Davi, Lene e Thalita. E é hora de chamar a metade da laranja de Lori em brota. Senhoras e senhores, Léo Santana, no domingão. Bem-vindo, cara. Muito obrigado, irmão. Fala oi com a patroa, com a dona Deia, por favor, ali também. Dona Deia, queria que você sentasse no colo dela. E aí, Patéia, tudo bem? Quer sentar no colo dela? Ela falou que vai sentar no meu colo. Eu que quero sentar no colo dela. Que isso, dona Deia? Ela acabou de falar, dona Deia. Pelo amor, você tá entendendo? Mas eu tenho 75 anos, já tô gagada. Não adianta ela falar que eu não vou obedecer. Bora dançar? Mas eu deixo, o pior que eu deixo. Ele é bonito, dança bem, ainda é cheiroso ainda, Luciano. É cheiroso. Léo, parabéns aí pelo sucesso. Obrigado, Léo. Parabéns mesmo. E eu quero botar o Brasil pra dançar. Bora? Bora. Então, bota a patebra madeirada. Léo Santana, no domingão. Vamos dançar! Vamos dançar, domingão! Vocês estão comendo, por favor, só tem a voz. É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a punta dela por saber deslizando. Vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede. Paz, não para não. Meu bem. Vem sentando, gostoso, eu pro pai. Vem jogando de latim, neném. Deslizando. Vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede. Paz, não para não. Meu bem. Vem sentando, gostoso, eu pro pai. Vem, ela me pede. É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a punta dela por céu. E vem, vem. Vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede. Paz, não para não. Chama, 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 chama. E vem, sentar, gostoso, eu pro pai. E vem, joga. Vem, vem, deslizando. Vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede. Paz, não para não. Não para não. Vem sentando, gostoso, eu pro pai. Vem, vem, joga. Vai, no, vai, no, vai, no, vai, no. Vem, deslizando. Vai, que eu tô gostando. Só chama, chama, me pede. Vai, vou facilitar, pra ele. Vou facilitar, vai, vai. Vem, sentando, gostoso, eu pro pai. Vem, jogando. Vem, jogando. Parabéns. Parabéns. Então, fez com que a música crescesse muito mais. Tá comigo há 15 anos. Parabéns. Super legal. E a coreógrafa e bailarina, então, acho que eu devo isso. Muito obrigado. Tamo junto. Olha, e essa coreografia, essa música, é aquela coisa que você já ouviu a vida inteira. Então, se ouve a primeira vez, parece que você conhece.